Viva Malta! Sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats, quem fala com vocês é o ReMagic, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo. Hoje vamos falar de mapeamento MIDI no Ableton Live através de nobs. Se vocês são novos aqui no canal, inscrevam-se, temos aqui muitos tutoriais sobre produção, sobre Ableton Live e até mesmo sobre frutiloops, várias técnicas e várias dicas e deixem desde já também aquele like para fortalecer o vídeo, para ajudar no crescimento deste canal. Como eu estava a dizer, nós vamos falar sobre mapeamento MIDI no Ableton Live, como eu já falei aqui noutros tutoriais, vocês já sabem que para nós mapearmos MIDI ou assinarmos uma função específica do nosso projeto a um interface físico, um MIDI controller, vocês terão que abrir sempre aqui o MIDI Map, que é aqui no canto superior direito, ok? Temos aqui o MIDI Map para teclas e equipamentos MIDI e depois temos aqui o Key Map para o teclado QWERTY ou o teclado do nosso computador, tá bom? Portanto, o que é que acontece em maior parte destes equipamentos ou em grande parte destes equipamentos, e eu já reparei nisso quando estamos a mexer com Ableton Live, o que acontece é que estes nobs aqui são assignados de uma forma automática numa máquina que estejamos a trabalhar ou num instrumento, ao contrário dos pads que podem ser assignados manualmente, eles já têm funções pré-definidas para mexer com Ableton Live, mas também podemos configurar estes pads, por exemplo, à nossa maneira, ok? O que acontece com os nobs é que muitas vezes isso não é possível. Eu vou-vos dar o exemplo, vou aqui para a Audio 1, eu aqui dentro do Audio 1, aliás, vamos aqui para o Audio 1, exatamente, e aqui dentro do Audio 1, como conforme podem ver, eu já tenho aqui um reverb. Numa situação normal, nos equipamentos vocês utilizam regularmente, à semelhança deste, é que estes nobs aqui, reparem bem que eles já estão alinhados aqui no reverb e já têm aqui uma função pré-definida. Reparem que o primeiro nobe controla o Decay Time, o segundo nome o Size, o terceiro nome o Pre-Delay, o quarto aqui esta frequência, o quinto o Reflete, o Diffuse, o Stereo e depois temos aqui o Dry-Wet, certo? E o que é que acontece? Se eu quiser, por exemplo, dizer que, através do MIDI Map, eu quero controlar o Size neste, ele não vai funcionar, conforme podem ver, ele continua a regular o Decay Time, não permite que eu controle o Size. E é isso que eu vos quero explicar aqui neste vídeo, é como é que vocês contornam esta situação? Na prática, aquilo que eu vos vou ensinar é um truque, que não passa por MIDI Map, passa sim pela criação de macros. E como é que isto funciona? Vamos então, por exemplo, imaginar que eu aqui no reverb, quero para este primeiro nobe, em vez de controlar o Decay Time, eu quero controlar o Size, que era o que estávamos a usar há bocadinho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no reverb e vou criar um grupo, ao qual nós chamamos Audio Effects Racks. Eu já falei nisto aqui noutros vídeos, como uma dica para melhorar a vossa performance e o vosso desempenho, tá? E eu aqui estou, neste caso, a passar esta dica como um truque para controlar e para fazer o controle de MIDI através de nobes. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui o menu de macros, ou o controle de macros, já temos aqui 8 macros por definição, que curiosamente vão de encontro com o número de nobes que nós temos por padrão, temos ou 4, ou 8, ou 16. Eu aqui neste caso tenho 8 e encaixa na perfeição aqui com o número de macros que eu tenho. Então eu vou dizer aqui que na macro 1, antes de mais vou abrir aqui o Map das macros e agora reparem que dentro do reverb ficou tudo a ver daquilo que eu consigo controlar e eu vou dizer que na macro 1, este aqui, eu vou mapear o Size. Então eu carrego no Size e depois faço Map. Ele já me associou esta macro 1 ao Size e podem ver lá em cima que já me criou aqui uma macro no meu Macro Mappings, certo? Agora, o que acontece quando nós não temos um Audio Effect Rack, só temos o Reverb, por exemplo? Esta mãozinha roxa, ela vai estar sempre em cima do efeito que estão a controlar. Se eu clicar aqui, reparem que eu agora já estou a controlar o Audio Effect Rack, não é? Eu não consigo mudar isso por acaso aqui, mas também não tem problema. Vamos voltar aqui para o Reverb. E então, eu aqui dentro do Audio Effect Rack, então já tenho o Size do Reverb. E se eu for então agora aqui ao Launch Key, reparem que eu já estou a controlar só o Size. Reparem bem no Reverb, aqui, o Decay já não mexe e só mexe o Size. Certo? E pronto, desta forma nós conseguimos mapear este knob para um efeito específico, ou para um parâmetro específico do Reverb. Era isto que eu queria explicar, certo? E neste caso, não recorremos ao Midimap. Um truque que eu vos queria passar, é caso tenham de controlar vários efeitos em várias faixas, não mapearem o mesmo knob. Isto é, agora se fôssemos aqui, por exemplo, para dentro da percussão, se eu quisesse mapear agora aqui um parâmetro do AK8 dentro da percussão, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Ctrl G, Macros, e depois em vez de eu mapear na Macro 1, eu também podia fazer isto, mas é só para não nos baralharmos e sabermos exatamente para qual macro está a ir cada knob, especificamente. Porque se nós estivermos a controlar mais do que uma macro em diferentes instrumentos e efeitos com o mesmo knob, isto depois, numa situação de modo live, pode incorrer em algum erro, podem se enganar, podem se trocar, porque depois o knob vai ficar na posição de um efeito, mudam de efeito e o knob já está a atribuir esta posição a esse efeito, e esse efeito podia estar com esta posição aqui, por exemplo. Entendem? Isso pode gerar conflito no vosso live, por isso é que eu digo que utilizem knobs diferentes para que a parametrização deste knob seja só para um efeito e assim não correm o risco de mudar de efeito e terem que mudar isto também. Não, ele vai continuar sempre na mesma posição porque só está a controlar um efeito. Então aqui na percussão eu podia dizer aqui na macro 2 que quero controlar só aqui este... aqui os agudos, o gain das frequências agudas no AK8. Muito bem, já tenho ele selecionado, que é aqui o 4, vou carregar aqui no gain e agora map na macro 2. Vou tirar o mapping e agora eu já tenho na macro 2 só ali os agudos do AK8, certo? Na macro 1, se eu mudar para o outro instrumento, eu continuo a ter aqui o size, o room size neste caso, tá bom? Pronto, aqui temos a frequência aguda. E por aí vamos, se agora fosse para outro instrumento, a mesma situação. Não se esqueçam, resumindo, criar o audio effect rack, abrir as macros, abrir o menu de mapping, depois escolher o efeito. Então aqui neste caso ia querer controlar, por exemplo, aqui a frequência também e vou dizer que é isto na macro 3. Pronto, e agora se eu tirar o map, na macro 3 eu já tenho o autofilter. Na macro 3, aliás, no knob 3 do Novation Launchpad Mini eu tenho o autofilter. Na macro 2 eu tenho um agudo do AK8, as frequências agudas. E depois na primeira régua, no primeiro knob, eu tenho o room size do reverb, tá? E eu assim já criei então três mapeamentos de MIDI diferentes. Eu encaminhei estes novos para sítios específicos sem recorrer ao MIDI map. É uma forma também de mapeamento através dos audio effects racks, porque para todos os efeitos nós temos que fazer aqui o mapeamento sempre. O termo mapeamento está sempre aqui implícito quando estamos a configurar as macros. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Era isto que eu queria esclarecer, porque esta dúvida já surgiu nos comentários aí do canal e há alguns vídeos atrás. E eu nunca tinha falado desta especificidade, ou deste bug, ou desta issue. Existem outras formas de contornar isso, mas vamos deixar isso para outros vídeos. Isto é mais uma técnica para vos ajudarem nos vossos lives quando querem preparar bem o set. Atenção que todas estas configurações MIDI, que sejam a nível de knobs, a nível de pad ou de teclas, envolvem sempre algum preparo e não é do pé para a mão que vocês preparam um live e configuram tudo isto. Portanto, isto requer algum tempo, alguma paciência e depois algum treino sobre esse live para que consigam fazer uma boa apresentação e apresentar uma boa mistura, um bom live, seja lá aquilo que for. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo, antes de mais. Deixem o vosso like, deixem o vosso feedback caso tenham gostado. Se surgir alguma dúvida também comentem, fiquem à vontade. Eu estou aqui mesmo para isso. Não é só para fazer vídeos, é também para vos ajudar e para vos esclarecer em outras questões relacionadas com o próprio vídeo. Sigam-me nas redes sociais, partilhem também nas redes sociais. Mas acima de tudo sigam-me nas redes sociais, porque lá nós temos um contacto mais próximo com os inscritos. Ajudamos e damos outro suporte a nível de produção e de consultadoria, digamos assim, em beatmaking. Para dar uma opinião, ajudar-vos, dar-vos um encaminhamento em uma situação que vocês estejam meio travados. E é tudo, era isto que eu queria falar neste vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção. O meu nome é Remagic. Vou ficando por aqui. Despeço-me com um grande abraço e... Olá! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.